Renato Antunes convidou os colegas a participarem de um debate sobre a situação do transporte público no bairro do Ipicep, onde os moradores reclamam da ausência de ônibus. O Ipicep tem uma peculiaridade. Aquela região, antes das integrações, era uma região assistida por muitas linhas de ônibus, principalmente aquelas advindas do Ibura, e ali movimentava o bairro, movimentava o comércio do bairro, e a mobilidade era grande, não havia esse tipo de problema. Com a integração do terminal lá de Tancredo Neves, essas linhas saíram da rota do Ipicep, e o bairro ficou desassistido, de maneira que a população tem sofrido com espera, com muitas vezes com poucos ônibus, e hoje nós vamos levar esse debate para a comunidade, para que a gente possa ter algo propositivo, com muitos encaminhamentos para levar ao Grande Recife, para que a gente possa resolver o problema de mobilidade no bairro. Então, faço aqui esse convite a todos os vereadores que queiram estar presentes para contribuir com esse debate, lembrando que esse debate não é um debate em uma pauta pessoal do meu mandato, mas é uma pauta da cidade do Recife, que é tratada de um direito que é previsto na Constituição, transporte. E falando disso, o Ipicep necessita desse debate, por isso convidei, vereador Carlos Gueiros, a empresa Vera Cruz, o grande consórcio Recife, para que possa se pronunciar, e explicar o porquê hoje desse serviço que não tem sido prestado de forma eficiente para com o nosso bairro. E nós vamos escutar, ouvir, mas sobretudo buscar soluções para a comunidade que carece de um serviço com qualidade.